Aquela rodoviária é que sempre traz, deixou uma recordação da gente quando passa lá hoje, você vê tudo caído, não existe mais aquela rodoviária, existem os bombeiros até hoje lá, o batalhão do corpo de bombeiro, mas a rodoviária, aquilo era um espelho para a gente se lembrar quando a gente chegou aqui, naquelas décadas de 60 e tudo, era gostoso, aquilo era a nossa recordação, aquela rodoviária não era para ter sido demolida.